Oi, pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, trago uma história nova toda semana. O livro de hoje conta a história de um bebê que está pronto para dormir e 10 coelhinhos sabem muito bem qual é o segredo para esse bebê pegar no sono. As vozes que vocês vão ouvir nesse episódio é da Rafael e da Sophie que vão fazer os coelhinhos, eles vão contar o nome dos coelhinhos no início do episódio. Ficou demais, no final eu conto mais para vocês sobre ele. O livro de hoje se chama Um Belo Ursinho, Um Baita Livro e Um Bom Cobertor, escrito por Lou Peacock e ilustrado por Jed Adamson, traduzido por Natália de Mambro e publicado no Brasil pela editora Brinkbook. Quem apresenta o episódio de hoje é o Apolo, que me mandou um áudio lindo. Apolo, muito obrigada pela participação. Um beijo grande e vamos lá ouvir o que o Apolo tem a dizer. Olá, meu nome é Apolo, eu moro de Goiânia e eu tenho 6 anos. Hoje o livro de hoje é Um Belo Ursinho, Um Baita Livro e Um Bom Cobertor. Eu espero que vocês gostem. Coelhos, é hora do bebê ir para o berço. Chega de bagunça e faça um silêncio, por favor. Hum, o bebê não quer dormir. Hum, já sei. O bebê precisa de um belo ursinho, um baita livro e um bom cobertor. Coelhos, vou precisar da ajuda de vocês. É isso mesmo. Primeiro vamos atrás do ursinho. Muito bem, coelhos. Vocês acharam um monte de ursinhos, mas, poxa, nenhum deles é o ursinho do bebê. Opa, esperem aí. Boris, você pegou o ursinho do bebê. Boris, devolva para o bebê, por favor. Muito bem, coelhos. E muito bem, Boris. Vejam só, o bebê adora o ursinho. Esse é o melhor ursinho de todos. O bebê está tão feliz, mas o bebê não vai dormir sem um baita livro e um bom cobertor. Coelhos, vocês podem me ajudar? Isso, vamos nessa. Sim, sim, vocês têm razão. O livro do bebê deve estar em algum lugar da biblioteca, mas... Coelhos, vocês não precisam tirar todos os livros das prateleiras. Deixem pra lá. Pelo menos a gente achou. Sim, vocês foram brilhantes. Muito bem, coelhos. Agora o bebê tem um belo ursinho e um baita livro. O bebê está tão feliz. Calma, coelhos. Esperem. Não acabou. O bebê não vai dormir sem um bom cobertor. Vocês podem me ajudar só mais uma vez? Como assim, Binho? O cobertor estava na máquina? Ah, não. O cobertor está limpíssimo. Ficou todo amassado, desconfortável e com cheiro de... Novo. Agora o bebê não vai dormir. De jeito nenhum. O que vamos fazer? Bete, você é uma gênia. Que ideia incrível. Puxem para um lado, puxem para o outro. Vamos afofá-lo e abraçá-lo. Uhum. Assim o cobertor vai ficar todo embolado, enrugado e com cheiro de aconchego, do jeito que o bebê gosta. Pronto. O cobertor ficou bom à beça. Agora o bebê tem um belo ursinho, um baita livro e um bom cobertor. O bebê está tão feliz. Ué, cadê o ursinho? Bóris, devolva o ursinho para o bebê, por favor. Agora o bebê vai conseguir dormir. Boa noite, bebê. Oh, não. Mas o que pode ter dado errado? Temos um belo ursinho, um baita livro e um bom cobertor. Não falta nada. Está tudo perfeito. Como é, Bartô? Tem uma coisa faltando? O que pode ser? Ah, é. Você tem razão. Faltou um beijinho de boa noite. Como pudemos esquecer? Boa noite, bebê. É hora de vocês dormirem também, coelhos. O quê? Vocês também querem ursinhos, livros e cobertores? Ah, está bem. É pra já. Boa noite. 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 Ufa. Todos dormiram. E lá sai o bebê engatinhando pelo quarto. E aí, gostaram da história? Esse foi o livro Um Belo Ursinho, Um Baita Livro e Um Bom Cobertor, escrito pela Lu Peacock, ilustrado por Jed Adamson, traduzido por Natália de Mambro e publicado no Brasil pela editora Brinkbook. Esse livro tem as ilustrações mais maravilhosas, mais divertidas do mundo. Vocês têm que ter ele em casa, porque com certeza esse podcast não faz jus à lindeza que é esse livro. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Quem fez a voz dos coelhinhos foi o Rafael e a Sophie, que ficou tão maravilhoso. E quem encerra esse episódio é a Martina. Então, o encerramento vai ficar assim. Vocês vão ouvir o Rafael e a Sophie contando um pouco sobre eles e logo em seguida a Martina. Crianças, muito obrigada pela participação. Vocês embelezaram esse episódio. Um beijo grande. E contem pra gente o que vocês têm a dizer. Oi, eu sou a Sophie, eu tenho dois anos. Oi, meu nome é Rafa, eu tenho quatro anos e nós falamos de lá em Santa Catarina. Oi, pessoal, meu nome é Martina, eu tenho quatro anos e eu moro em São Paulo. A história de hoje é um belocinho, um baita vírgula e um bom cobertor. Um beijo, tchau! Tchau!